Beleza, Orlando Lima aqui. Vamos iniciar mais um vídeo, que é uma dúvida que eu garimpei lá na comunidade e já respondi, é sobre o modo noturno. Claro, com certeza você já viu qualquer aplicativo com essa opção, onde você tem um toggle e ao clicar você transforma a página em modo noturno. Então a dúvida é a seguinte, eu vou entrar aqui, a dúvida é a seguinte, como salvar a checagem do toggle para o modo noturno? Aí aqui a solução, você tem que salvar na tabela usuário a preferência dele, certo? Então o toggle é isso aqui, quando você clica, aqui não tem função nenhuma, mas quando você clica é para ele ativar e aqui ficar escuro, modo noturno é isso. Então a gente vai agora construir isso aqui na prática, vamos lá? Então aqui dentro da plataforma, eu já iniciei aqui, coloquei aqui um grupo repetidor para puxar os usuários que a gente vai entender, conforme eu disse aqui, a preferência do usuário. Ele vai escolher se ele quer o modo noturno ou não. Então tem que ter um toggle, tem que ter uma opção no banco de dados que esteja checada ou não checada. Então a gente vai primeiro, antes de qualquer coisa, a gente vai vir aqui em usuários e a gente vai adicionar em usuários, a gente vai adicionar a opção toggle checada. Pode ser qualquer nome, eu coloquei toggle checada só para a gente identificar melhor, que é do tipo yes ou no, pode estar checada ou não. E ele vai nascer sempre como não, aí dependendo do usuário, o usuário muda para cima, certo? Aí aqui eu puxei todos os usuários, tabela user, puxo todos os usuários, pronto. E eu coloquei um ícone, você poderia colocar um unique toggle, né? Eu coloquei um ícone normal aqui. E eu quero que, eu já criei no banco de dados a opção, né? Eu quero que quando esse usuário tiver toggle checado sim, aí eu mudo o ícone aqui para aquele toggle checado, que é esse aqui. Ele vai ficar assim, ok? Só para a gente identificar quem está checado e quem não está. Aí a gente vai colocar aqui, ó, um texto, que era para eu ter feito isso, mas vou fazer agora. Só para puxar o nome do usuário. Vou puxar o nome do usuário aqui, só para a gente saber quem é quem. Agora, coloco aqui e pronto. Beleza, vamos ver aqui como é que está ficando. Dei um preview, pronto. Está aqui o usuário e está aqui o toggle dele. Não acontece nada ainda, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma condição para que quando a gente clicar aqui, a gente mude diretamente no banco de dados essa opção, né? Então a gente, antes de fazer isso, vamos transformar tudo isso aqui. Eu acho que esse background aqui completo, ele está, deixa eu ver aqui, ele está com uma cor padrão, ele está sem cor, né? A gente vai fazer aqui na solução apenas, para não ter que mexer em outras coisas. Tem que alterar muito. A gente vai só aqui na solução, nesse grupo solução. Vamos remover aqui o estilo, vamos colocar um background flat color, vamos colocar aquele cinza padrão. E agora, a gente vai definir que esse grupo é do tipo usuário, certo? E ele é o current user, né? Ele é do current user, esse grupo aqui. Então, quando este grupo, quando este grupo, que é do tipo usuário, toggle, checado é sim, aí a gente muda, a gente vai fazer uma mudança na cor dele, né? Então, a gente vai pegar o background color, a gente vai mudar para 3, 3, 3, 3, 3, 3, certo? Então, se a gente der um preview, vai continuar do jeito que está, porque todo usuário nasce como checado não, né? Não mudou nada. Vamos até conferir no banco, os usuários estão checados, está vazio. Vamos fazer o seguinte, toggle é não, né? Quando você criar um novo usuário, vai sempre surgir como não, é padrão. Mas eu vou fazer aqui na mão, só para a gente ver funcionar, para não ter erro. Então, todos nascem não, os 4 usuários que eu tenho aqui no banco, pronto. Agora, a gente vai fazer a modificação. Quando ele clicar no toggle, está assim, desmarcado. Quando ele clicar, eu quero uma ação no workflow aqui, ó. Toggle foi clicado. O que acontece? Modifique, modifique. O certo era colocar o current user. Eu vou colocar o current user. Por quê? Não vai ter essa lista de usuários para modificar. Vai ter um usuário que está utilizando a plataforma no momento e ele quer a preferência dele como é modo noturno. Então, é o current user. Aí, eu modifico o current user para toggle checado sim. Somente isso. Para a gente ver funcionar, a gente tem que fazer login com outros tipos de usuários, né? Então, eu vou colocar mais um ícone aqui para a gente fazer login rapidamente. Esse ícone aqui é o ícone de login. O ícone padrão. Deixa eu ver se é um chevron. Talvez seja um chevron. Esse aqui. Pode ser esse, né? Não, vai ser user. Pronto, esse aqui bonitinho. Então, quando eu clicar nele, eu faço login, tá bom? Vamos definir assim. Deixa eu... A gente vai definir assim. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu alinhar eles aqui. Tirar aqui esse espaço. Esse aqui tem muito espaço. Altura. Pronto. Ficou mais agradável, né? Aqui dá uma distânciazinha melhor para ambos. Pronto. Ficou legal. Então, quando eu clicar aqui, eu faço já o login do usuário. Deixa eu ver aqui. Login. Login vai ser o seguinte. Parente, grupo e uso e e-mail. E a senha é 123. Padrão. Só para a gente ver funcionando aqui em diferentes usuários. Ok? Sim. O que já está acontecendo, né? Quando eu clico, ele já modifica. Mas eu tenho que clicar também para ele retornar para o estado anterior. Ou seja, o toggle checado não, né? Então, vamos lá de novo. Novamente. Quando eu clico aqui, ele já modifica para sim. É uma ação. Então, essa ação aqui, ó. De modificação. Eu vou copiar ela. Vou colar novamente. E agora eu vou mudar a cor para laranja. Quando eu clico novamente, ele modifica para não. Só que se eu fizer isso aqui do jeito que está, vai dar erro. Porque ele não vai saber quando esse botão é acionado e quando... Na verdade, é o mesmo botão. Quando uma ação é sim, quando a ação é não. Então, eu tenho que fazer uma restrição aqui, ó. Esse botão só será acionado quando o parente, grupo e user, toggle checado, é não. Aí eu aciono para sim. Esse aqui só vai ser acionado quando o parente, grupo e user checado é sim. Aí ele aciona o inverso, né? Agora vai funcionar. Vamos lá. Então, estamos aqui. Eu estou logado como esse usuário aqui. Beleza. Esse primeiro usuário, ó. HQ. HQ. Ok? Então, agora eu estou aqui. Eu sou o parente user. HQ. Agora eu quero o modo noturno. Cliquei. Já está em modo noturno. Certo? Para ficar mais legal, né? Eu posso... Aí eu posso dar um refresh na página. Nada vai mudar. Porque a minha opção já foi escolhida como modo noturno. Para ficar mais legal aqui de visualizar, eu vou só fazer um ajuste que é nesse grupo aqui. Eu vou colocar ele. Remover o estilo dele aqui. E vou colocar ele com background aqui, ó. FI, FI, FI. E arredondar ele um pouco, beleza? Agora, ó. Ficou mais decente, né? Agora vamos dar um espaço, né? Porque ficou muito junto. Porque só ajuste de design, né, galera? Mas o negócio já está feito. Porque é só o mesmo ajuste de design. Certo? Então está aí, ó. Aí, não, agora esse mesmo usuário não quer mais o modo noturno. Lembrando que o modo noturno eu coloquei só nesse grupo. Mas eu poderia colocar em todo o background. Ele quer agora normal. Beleza, normal. Noturno, normal. Certo? Aí esse usuário quer modo noturno. Esse quer normal. Mas esse quer modo noturno. Aí vamos ter que logar com ele para poder fazer a modificação. Se eu clicar não acontece nada. Porque não sou eu que estou logado, né? Então eu posso dar refresh. Só é a minha opção. Só posso modificar a minha opção, ok? Então, para que a gente teste com esse outro usuário, a gente tem que logar. Então eu vou clicar aqui para logar. Agora sim, está vendo? Não está modo noturno. Agora sim, eu quero modo noturno. Então eu vou logar com esse usuário do meu aqui. Não está modo noturno. Mas se eu logar com esse, está modo noturno. Aquele está modo noturno. Esse de baixo não está modo noturno. Então, era basicamente isso. A forma de você poder definir o usuário que vai ter o modo noturno ou não é essa aqui. Você grava no banco de dados a opção aqui, ó. Toga o checado. Yes or no. E daí você vai fazendo com que... Deixa eu dar um refresh aqui para ele atualizar. Você vai fazendo com que cada usuário tenha uma preferência diferente. Beleza? Dito isso, deixa o like, né? Fortalece o nosso canal para a gente continuar fazendo tutorial, tirando dúvidas. E nos vemos aí nos próximos vídeos. Até mais.